O Inesctec adaptou um robô para fazer a desinfecção automática de diversos locais usando lâmpadas ultravioleta. O objetivo é matar os vírus, retirando risco ao pessoal de limpeza. O teste foi feito num hospital, mas poderá ser usado em qualquer espaço, como empresas ou aeroportos. Tem este aspecto algo primário porque ainda é um protótipo, mas nesta fase, mais do que ser belo, o que interessa é ser eficaz. E os criadores deste sistema robótico garantem que mata quase 100% dos vírus, retirando risco às pessoas. De uma forma muito mais segura, evita que as pessoas tenham que se deslocar a locais possivelmente infectados. O protótipo foi desenvolvido em três meses no Inesctec, no Porto. Tem por base um robô da Omron, ao qual foram incorporadas as lâmpadas de ultravioleta, os sensores e o software necessário à operação. Se tivéssemos construído de raiz tudo, era impossível em três meses fazer, mas pronto, acho que ficou um protótipo, uma fase muito avançada de maturidade e que estará quase pronto a ser transformado num produto. Para já, o espaço tem de estar todo mapeado e o robô é controlado por um operador. O passo seguinte é tentar que o robô faça tudo autonomamente, que executa a desinfecção durante o tempo que achar necessário em função da área. Como segurança, o robô consegue detectar a presença humana e desliga-se imediatamente. Aviso a iniciar a desinfecção. Se aparecer alguém, ele detecta movimento e desliga-se sozinho para não entrar em conflito com a presença de humanos, porque é uma radiação perigosa para todos. E desinfeita tudo. Desinfeita o coronavírus, mas desinfeita todos os géneros e bactérias que estejam no local. Este teste foi realizado no Hospital de São Martinho, em Valongo. E para demonstração, por segurança, foram utilizadas lâmpadas fluorescentes. Mas com as ultravioleta, consoante a potência, o robô pode desinfetar até 3 metros. Garante a desinfecção do ar e das superfícies, reduzindo a transmissão de doenças infecciosas causadas por micro-organismos. Os hospitais já usam este tipo de lâmpadas, mas em locais fixos. O que se ganha com este robô é um equipamento que se pode deslocar até onde é necessário. O que pode abrir espaço de negócio. Pelo menos uma empresa já está de olho. E acreditamos claramente que isto pode ser, é de certeza, algo que traz uma mais-valia a vários espaços, como hospitais, como empresas de grande dimensão, onde as pessoas têm que andar a fazer desinfecções e que podemos fazê-la de uma forma mais autónoma e mais segura também. Preços é que ainda é impossível de prever. O robô não está terminado e o modelo, portanto, pode passar por vender os próprios robôs como ser um serviço prestado. Para já chama-se radar, robô autónomo para desinfecção em ambiente hospitalar. O projeto teve um financiamento de 29 mil euros da Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do concurso Research for COVID-19. Envolve o Inesctech, a FEUP, o Centro Hospitalar Universitário de São João e o Hospital de São Martinho, em Valongo.